A próxima fronteira da questão racial nesse país é a publicidade. Eu não tenho acesso aos grandes publicitários desse país, mas vocês têm. Essas pessoas precisam naturalizar a pele preta na publicidade. A publicidade é o arauto de formação estética desse país. E nós ainda temos uma resistência absurda. Assim, a minha agência, eles sofrem porque, assim, é sério, gente, é ridículo o que eu vou falar pra vocês. A gente tá falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos. Nossa. Pra uma pessoa que tá do meu lado. 15 vezes, eu ganho 15 vezes menos que aquela pessoa. E... É. Você entende? Então, assim, por que que você... É. 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 Obrigado.